Essa sexta-feira mostrou que esse novo formato da Fórmula 1 começou muito bem. Foi excelente o resultado de haver só uma sessão de treinos antes de começar esse Qualify das sextas-feiras. A falta de tempo para as equipes e seus engenheiros melhorarem os carros valorizou ainda mais, deu mais importância para o trabalho do piloto. E o que se viu foram pilotos espetaculares nessa pista. Principalmente Lewis Hamilton e George Russell, não por acaso dois pilotos ingleses, nascidos e criados em Silverstone e que aproveitaram também toda a força que emanava daquela torcida maravilhosa, aquela torcida numerosa que invadiu o circuito inglês hoje. Resultado do dia, Lewis Hamilton em primeiro, a 75 milésimos de Max Verstappen. Max Verstappen insatisfeito com seu carro. Segundo ele, o carro saía de frente na fase final, na sua última saída, no Q3. Não deu para a Red Bull. Tinha pela frente também, não só uma nova Mercedes, tinha pela frente um novo Hamilton. Um Hamilton que não guiou só com pés e mãos, guiou muito com coração. Mas é um Hamilton totalmente diferente. Quem poderia imaginar o Hamilton aproveitando a manhã vazia da sexta-feira no simulador da Mercedes, na sede da equipe, se aquecendo, dando mais informações para os engenheiros melhorarem o acerto do carro. Um carro com um número bom de inovações, de atualizações, melhor dizendo. A Mercedes não apareceu com nada revolucionário. Não apareceu nem com nada novo. Ela simplesmente incorporou ao seu carro algumas evoluções que outros carros já vinham mostrando desde o começo do ano. E deu muito certo. Mas, sem dúvida, Hamilton teve uma parte muito grande nesse ótimo resultado. O Hamilton empenhado, o Hamilton batalhador, lembrou muito o Hamilton no começo de carreira, quando ele duelava roda a roda com Alonso, quando ele não tinha o melhor carro do grid. E Silverstone merece. E o público de Silverstone merece. Agora temos um grid formado para uma corrida que vai formar o grid definitivo. É um pouco incoerente, como também não é muito satisfatório ver que esse resultado do Hamilton não vai dar a ele a sua centésima primeira pole position. É, porque a FIA quer manter como pole position o resultado que levar o piloto à primeira posição do grid no domingo. E isso só vai acontecer nesse sábado. Mas é um desperdício. E cá entre nós, ficou meio constrangedor, meio adaptado, ele receber aquele pneuzinho que a Pirelli dá para o autor da pole position, e lá, em vez de estar escrito pole position, estava escrito Speed King, rei da velocidade. É um remendo. Não ficou bem. Seria melhor a FIA atender a sugestão de Sebastian Vettel, que se crie uma nova coluna. Vencedores do sprint qualifier. Aí sim, o Hamilton, ou quem fizer a pole position dessas sextas-feiras, receberá o troféu, as honras e as estatísticas de uma pole position. E no sábado, que se criem, então, as vitórias do sprint qualifier. É algo para a FIA prestar atenção. O outro piloto do dia foi George Russell, sem dúvida, impulsionado também pelo público inglês. No Q1, ele ficou muito tempo ameaçado de nem se classificar. Passou para o Q2, passou para o Q3, e vai largar num belíssimo oitavo lugar, à frente do Carlos Sainz e do Sebastian Vettel. No Vettel, no caso, teve uma volta anulada pelos tais limites de pista, assim como o Sérgio Pérez. Mas não deixa de ter muito mérito, não deixa de ser espetacular ver o Russell colocar um Williams no Q3 pela segunda corrida consecutiva. Esse piloto realmente está transcendendo tudo o que se esperava dele. É um nome para se prestar muita atenção. Se ele vai para a Mercedes o ano que vem ou não vai, é outro caso. Pode até ser que ele vá para a Red Bull. Helmut Marko já falou que teria bastante interesse, que está acompanhando ele com uma lupa, com uma lente de aumento. E lógico, o Russell já falou que se a Red Bull quer conversar, ele é todo ouvidos. Mas o mais importante do dia é que hoje, com um só treino antes da prova de classificação, quem teve os méritos, quem mereceu, apareceu muito mais, porque não teve tanta influência dos engenheiros, tanta influência das equipes. Foram os pilotos, numa pista que ainda não estava totalmente emborrachada, como acontece normalmente nos grandes prêmios normais. Foram excelentes, foram brilhantes. Está de parabéns a FIA, está de parabéns a Libra, de estar de parabéns a Fórmula 1. E os parabéns à Fórmula 1, principalmente porque o que estava se desenhando como uma nova hegemonia, como uma ameaça da Red Bull, fazer com a Fórmula 1 o que a Mercedes fez nos últimos sete anos, pelo menos por uma corrida, não vai acontecer. Temos de volta uma belíssima luta entre Mercedes e Hamilton, Red Bull e Verstappen. Entre eles, apenas 75 milésimos de segundo. E ainda temos essa corridinha, esse sprint qualifier, para ver quem dos dois vai largar na pole position do domingo. O resultado final desse qualifier pode até não ter trazido muitas surpresas, além do Hamilton quebrar a série de pole position do Verstappen. Foi mais ou menos, mais do mesmo. Mas o que aconteceu no Q1, no Q2 e no Q3 foi emocionante. Aí sim, vale a pena se repetir. Por hoje é isso, pessoal. Eu espero vocês na live que começa amanhã, ao meio-dia, meia hora, antes do início do Sprint Qualifier. E lembrem, vocês ainda podem votar no bolão do Lito até o começo do Sprint Qualifier. É só entrar no meu site, www.litocavalcante.com.br e deixar lá seu palpite para pole position para os três primeiros da corrida do domingo e para a melhor volta também do domingo. É aqui no meu canal no YouTube. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Eu espero vocês lá. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto